É hora de Simoneto aqui no Feminíssima, e claro, começando o ano, não tem como nós não falarmos o que esperar do Simoneto para esse ano. E daí, João? O primeiro lugar é agradecer a todos nossos clientes, amigos, parceiros em 2022, para nós foi um ano incrível, e em 2023 a gente quer poder fazer mais e melhor. Então, é uma virada para nós muito importante, e é um momento de negócio muito legal também, muito bacana. Por quê? Porque nós ainda não viramos a nossa tabela, então dá tempo de negociar com a gente, não tem uma vantagem muito grande, ainda não recebemos as nossas tabelas de reajuste, mais cedo ou mais tarde, sempre pode acontecer. E ao mesmo tempo, tem a oportunidade de quem não está viajando, quem está aqui agora com mais tempo, poder vir e realizar um sonho do ambiente pensado milimetricamente. Com preço de tabela antiga, você pode programar a sua entrega para durante o ano, não é? Comprando pelo preço antigo, ou então, para quem vai viajar, que dá um tempo, já faz o negócio antes, para na volta estar pronto. E vai passear, vai passear tranquilamente. Já foi muito legal, um cliente do Recife, na verdade já é daqui, mas foi viajar para o Recife, chegou, largou a chave para nós. Maravilhoso, isso é confiança. Quando eu voltar, eu quero tudo prontinho e estar lá, feliz da vida com os móveis. É, e agora não é, João, também é a hora de fazer aquele, de reformular o quarto para o filho que cresceu, o quarto, eles tudo, com os espaços todos certinhos, como só você, sabe, em projetar. Sim, e trazer a família, trazer a família para vir à loja, conhecer os acabamentos, ver o que você vai ter em casa. Claro. Não é, muitas vezes, porque é difícil reunir toda a família, por conta dos compromissos escolares, a disponibilidade para vir na loja também, às vezes tem a escola dos filhos, o trabalho. Então, ele é um momento mais confortável, com maior tranquilidade para quem quer fazer o ambiente. E os horários de vocês, janeiro e fevereiro, vocês vão estar no sábado aberto? Sim, seguimos com o expediente normal, então, de segunda a sexta, tanto aqui na Prínio, quanto na Ipiranga, das nove da manhã até as sete da noite. Quem está no trabalho, precisa de um horário estendido, só ligar aqui e agendar, a gente dá uma estendida sem problema, vai ter toda a tensão aqui, com o horário prime time, né? E sábado, das nove da manhã até as cinco da tarde, é um horário estendido também, dá para vir, dá para vir com a família para olhar o projeto e se encantar. Vem realizar o seu sonho aqui na Simoneto, se dê de presente o ambiente da Simoneto para esse ano, que no final a gente merece essa recompensa. Quando chega em casa no final do dia, uma casa linda, organizada, e que a gente se orgulhe, não é? De mostrar, e a Simoneto realiza esse sonho aqui na Prínio Mall, na Avenida Prínio Brasil Milano, com estacionamento e também na Avenida Ipiranga, não é, João? Exatamente. Uma equipe super qualificada, esperando por vocês.